Tenho tanto pra falar, seu moço Tá no jeito, tá no peito O orgulho desse chão Quero seguir em paz com esperança Não andar pra trás e mirar no futuro Rumo certo é caminhar seguro Porque a razão confirma o que o coração sente Coração trabalhador que a gente vê de perto Trabalho no caminho certo Coração trabalhador que a gente vê de perto Trabalho no caminho certo Trabalha pra dar esperança Trabalho no caminho certo